Hello, meus amores! Good morning! Vocês estão bem, crianças? Espero que sim! Estou com muita saudade de vocês. Bom, voltei para continuarmos os nossos estudos no nosso livro de língua inglesa e hoje nós vamos estudar as páginas 51, 52, 53 e 54. 51, 52, 53 e 54. Open your books and let's go! Bom, crianças, a primeira página, a página 51, ó, essa aqui. Bem fácil de fazer. Read and number, leia e numéreo. Aqui nós temos, ó, winter sale, summer sale, vendas de inverno, vendas de verão. O que vocês precisam fazer nessa atividade? Se vocês observarem, as peças de roupas estão numeradas. Então, vocês vão numerar esses quadros abaixo de acordo com o nome da roupa. Por exemplo, number one. Que peça de roupa é essa? Vocês vão procurar e colocar aqui. Primeiramente, vocês vão começar traduzindo o nome de cada peça de roupa dessa aqui. Se vocês não souberem todas, pesquisem no livro as peças que nós já aprendemos. E se não acharem todas, pesquisem na internet, dicionário, onde vocês acharem conveniente, tá bom? Mas primeiro traduzam para facilitar a atividade. Depois, complete. Dean, Diana. Vocês vão escrever as peças de roupa que o Dean e que a Diana estão vestindo. Por isso, a importância de traduzir as peças de roupa aqui também. Vocês vão usar em outras atividades. Ó, Dean is wearing. Ó, já tem a imagem da peça de roupa. Vocês vão colocar o nome do lado da imagem. Ok? Page52. Gente, nesse aqui, vocês vão precisar ler esse textinho. Essas frases, na verdade, que tem aqui abaixo. Pra vocês desenharem a roupa no Yuki. Tá? Olha só. A primeira frase. It's cold and snowy in Valley City. Valley City, ó. E o Yuki is wearing jeans, boots, a hat and a jacket. Então, essas são as peças de roupa que vocês vão ter que desenhar no Yuki. Cada frase fala onde ele está. Esse primeiro que eu falei com vocês, ó, Valley City. É a primeira. Ok? Vão ler as outras frases, descobrir onde ele está e desenhar nele a roupa que está descrita na frase. Fácil. Página 53. Lista and draw. Aqui. Se vocês observarem, aqui, ó, já tem um floquinho de neve indicando como está o clima em Moscow. Ok? Então, vocês vão ter que fazer símbolos como esses aqui, nesses quadros, para indicar como está o clima nessas cidades. Como vocês vão saber como está o clima? Vou falar agora pra vocês. Vamos lá, ó. Deixa eu só abrir a minha página aqui. Bom. A Emily estava conversando com o Kevin. E a Emily falou assim, ó. Kevin, what's the weather like, what's the weather like in London? What's the weather like, gente? Significa como está o tempo. What's the weather like in London? O Kevin falou pra ela assim, ó. It's rainy. It's rainy. Portanto, vocês vão procurar qual é o símbolo do rainy aqui, que já está escrito, e desenhar, ó, no quadrinho de London. Então, vamos continuar. What's the weather like em Porto Alegre? Kevin respondeu, it's sunny. Peguem a imagem do sunny. Desenhem embaixo do quadro do Porto Alegre. E agora? What's the weather like in Rome? E o Kevin respondeu, it's windy. Fácil, né? Ok. Agora, aqui embaixo, vocês vão completar, ó, as frases. It's como está em London. Só olhar a imagem que vocês já desenharam. It's alguma coisa em Porto Alegre. Ok? Não esqueçam de colocar o it's no início da frase, hein, gente? Tem que colocar. Aqui, olha só, let's have fun. Vamos nos divertir. Why can't a polar bear meet a penguin in Arctic? Por quê? Por que que um urso polar não pode encontrar um pinguim no Ártico? Alguém sabe? Pensem aí. Daqui a pouquinho eu dou a resposta. Página 54 e última de hoje. Ó. Complete the sentences and circle the pictures. Como vocês vão completar, ó. Temos os códigos. Vão completar de acordo com o código. Aqui a frase tá. It's, a primeira palavra aqui vai ser de acordo com o código. Vai falar como está o clima. Se tá frio, se tá calor, se tá chovendo, se tá nevando, alguma coisa assim. E, de acordo com o clima do código, vocês vão circular a peça de roupa que a pessoa deve vestir. It's, my, and my... Vocês vão colocar qual roupa que a pessoa tá vestindo. Vai circular o que vocês escolherem, porque aqui só tem espaço pra dois. E aqui nós temos três imagens. Escolham duas e coloquem o nome das duas peças de roupa. Mesma coisa aqui. Ok? Bom. What's the weather like in... Completem com o nome da cidade de vocês. Como está o tempo em... Muki. What's the weather like in Muki. What's the weather like in Mimoso. Completem com o nome da cidade. Abram a janela, olhem como está o tempo e completem. It's... Escolham uma dessas opções. E pra quem ainda está pensando por que o urso polar e o pinguim não podem se encontrar no Ártico, olha a resposta. Ó, onde mora o polar bear. Olha onde mora o pinguim. Não vão se encontrar porque eles não moram no mesmo lugar. Bom, meus amores, hoje vamos ficando por aqui. É só isso por hoje. Espero que vocês estejam aprendendo tudo direitinho. E se tiverem qualquer dúvida, só me chamar. Saudades, meus amores. Kisses.